Vamos nessa. A gente não dá essa oportunidade pra essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não tá tratando eles como seres humanos. Você tá na melhor cidade do país, parece que nós estamos no pior cidade do país quando falam de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodalho ao Norte? Eu fico indignado. Cara, realmente, cara. Quando você fala em transporte público, o ideal é que você tenha modal de transporte público eficiente. Beleza. Mas também faz sentido você ter que... o centro econômico tá só num lugar? Se você desenvolve as regiões, a pessoa mora ali. Mano, Volta, se tu mora em São Gonçalo, tem emprego em São Gonçalo, você recebe uma oferta pra trabalhar no Rio. E você tem um bom emprego em São Gonçalo, você vai pro Rio? Não, eu vou ficar pela minha casa. Em Brasília, o cara que mora na Ceilândia vem pro plano porque não tem emprego bom igual tem no plano na Ceilândia, pô. Se tu desenvolve as regiões, você tira esse público todo vindo pra cá, pô. E você tem que ter opções de transporte. Interessante. É fácil fazer isso? Acho que não. Mas se ele fizer, palmas pra ele. Uma mãe que tem filho, é melhor que ela fique duas horas... Cara, é uma covardia pro trabalhador. O cara tem uma carga... Nove horas de trabalho, né? Oito horas mais uma hora de almoço. Só que o cara fica duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Nove mais dois, onze mais dois, treze. O dia tem vinte e quatro horas. Aí essa pessoa demora uma hora pra se arrumar, quatorze horas. Fora de casa. Porra, mano. O cara é um escravo, pô. É um escravo. Eu acho que nem na escravidão, o escravo trabalhava tantas horas assim, pô. Ininterrupta. Direto. Eu sou mais que isso, né? Porque eu fico aqui até três da manhã, trabalho, porra, quinze horas pelo menos. Tudo bem, mas eu tô aqui porque eu quero, né? Agora, o cara tem uma carga dessa de trabalho. E, porra, tem trânsito, não tem ônibus de qualidade. O cara paga passagem, o ônibus não tem nem um ar-condicionado. O metrô é lotado. Porra, aí vem falar de superlotação no presídio, pô. O cara preso não pode estar superlotado, não. O cara que roubou, matou, fez tudo de ruim, não pode. Mas como é que é o trem no Rio de Janeiro? São Paulo deve ser a mesma coisa mesmo. O cara vai assim, cara. Que humilhação. E o cara tá pagando a passagem. Vem cá. Multa a empresa de ônibus porque ela tá superlotando a capacidade do ônibus. Primeiro porque bota em risco a segurança. Segundo, tem prejuízo ao consumidor porque o cara pagou o bilhete. Mano, Volta, quem paga a passagem? Sentado é um preço e em pé é outro? Não. Então, se eu paguei o mesmo preço que tu porque eu tô em pé e tu tá sentado? É. Pô, tá calando em tu, cara. Não, e outra coisa também, né? O número de passageiros em pé eu andei de ônibus esses dias eu vi que era maior pouca coisa, né? Mas era maior do que o número de passageiros sentados. E pô, é uma covardia. Realmente tu pagar o mesmo valor e ainda é espremido, né? Então, cara. Então, ó. Tem prejuízo ao consumidor. Tem risco à segurança. Por exemplo, Mano, Volta, você anda de carro. Se você estiver sem cinto, você toma multa. Claro. E no ônibus você tá sem cinto... E em pé. E em pé não toma multa. Não toma. Gente, agora. Ninguém resolve isso. A imprensa não critica. O Detran não fiscaliza. Como é que é? Então, assim, cara. Enquanto a gente for isso aí, não vai pra frente, cara. Não vai pra frente. É um escolástico, o trabalhador. O cara pega trem lotado, paga passagem. Cara, caro ainda. Caro. Metrô. E tudo isso. E esses políticos, ninguém responde nada. Ninguém faz nada. O dono da empresa de ônibus não acontece nada. Vamos nessa. Ó, rapidinho. Vou só fazer uma observação aqui, ó. Vitória abençoada. Lauber, eu caí do ônibus. Sou cadeirante e o motorista não usou o elevador. Quebrei o braço e a juíza, FDP, disse, errada sou eu. Errada por quê? É, irmão. É mole, cara? É isso, cara. Então, meus colásticos. Cara, a solução deve ser difícil, um homem só não consegue, mas precisa passar por uma transformação, pô. Uma transformação cultural. As pessoas têm que entender o seu valor, o seu direito, pô. E se tem que ter políticos decentes, pelo amor de Deus, pô. Se o ônibus tem lugar pra 50, não pode andar com mais do que 50. Porra, como é que seria? Não sei, irmão. Cria outras fórmulas. Agora, mano, volta. Não tá bom pra você, não? O custo, o custo do ônibus, tu comprou o ônibus pra 50. Tu leva 120? Tá ótimo, pô. Se tu for comprar um ônibus pra 120, é mais caro, não é? Claro. Vamos. Dignado de ver uma obra, custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública pra seguir a ideia aí do passado, de pegar-se a gesto, levar pra região norte, tirar a prefeitura do certo, que é uma ideia minha. Inclusive, tô aberto pra falar, não, não vamos fazer. Tô discutindo com todo mundo, com o governo. Aliás, ô Pablo, você vai morar em São Paulo, você mora em Alphaville, né? Não, eu moro em São Paulo, Jardim Europa. Ah, você não tá mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho casa, eu tenho algumas casas em alguns lugares, eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Tem cobertura perto do Congonhas também, que eu uso bastante. O que eu ia perguntar pro senhor é, o prefeito tem uma agenda... Ele deu uma igonizada aqui, foi ch... né? Mas tá justo, pô. Tá certo, não? Não, é vergonha, pô. Qual a vergonha que tem nisso? Qual é a situação? Não, não. É porque, mano, Volta, a maldade da pergunta é o seguinte, eu não sei se Alphaville é outro município. Eu não sei se Alphaville não é São Paulo. Tá? Talvez você não tenha entendido isso. Se o cara não mora em São Paulo, ele não pode ser prefeito de São Paulo. Aí ela fez a pergunta, se eu não moro em Alphaville, então ele tem que ter residência no município. Aí ele não mora no Jardim Europa, que deve ser um lugar de milionário também, né? Ele não, eu tenho casa no monte de lugar, pô. Eu moro em Jardim Europa. Ou seja, eu tenho casa Alphaville, eu tenho casa em Jardim Europa, eu tenho uma cobertura perto de Congonha. Por quê? Ele vai voar, aí Congonha está do lado, ele vai pra cobertura dele, pô. Ele anda de helicóptero. Sim. É isso, né? Eu acho justo, irmão. É empresário, trabalhou, paga imposto certinho, emprega. O que não pode é o governador que é um político de carreira que não produz nada e anda de helicóptero pra um lado e pro outro com o dinheiro do imposto, pô. E chega na escola, não tem uma merenda pra criança, não tem nada. O policial fica sem condições e o governador? Helicóptero. Você acha que o governador do Rio pega trânsito? Não. Você acha que ele passa na linha amarela? Se ele passasse, né? Você acha que ele passa na linha vermelha? Anda de helicóptero pra um lado e pro outro, pô. O que justifica o político andar de helicóptero? Com o dinheiro do povo? Ah, Globo, ele é o chefe de Estado, é segurança... Pô, segurança dele o quê? Ele tem algum informe que alguém quer matar ele? Tem algo que justifique essa medida? Ou é um conforto pro político? É errado, pô. Isso aqui tá tudo invertido, pô. Vamos. O senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda? Acabou de ficar... Hein? O cara vai falar que o cara anda de helicóptero. Acabamos de falar, né, cara? Vai. O senhor, se o senhor for prefeito, pra combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo. É interessante. Tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Caraca, foi questionar que o cara anda de helicóptero pensando na mudança climática. Ah, cara, na boa. Será que o Tarciso anda de helicóptero? O Nunes anda de helicóptero? Sim. O político pode. O empresário que tem dinheiro pra pagar não pode. Ah, é o clima, né? Agora, a resposta, pelo visto, vai ser boa. Só o começo. Vai. Olha o percentual disso. É interessante. Tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática. As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão pra você aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero e é um sonho. Eu tenho um sonho novo agora. É não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel. Tira a CAGESP. Faz uma... Eu vou apresentar isso no plano de governo que é a SP50, que vai além de um processo eleitoral. E aí a gente vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos. Você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que é na cidade de São Paulo sem precisar de freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400 barra 7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não vai pegar no pé. Isso é só pra criar intriga entre rico e pobre, que é uma táctica bem poderosa, pras pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças, pra falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo, tem mais... Tem o custo de cada tipo de transporte. É o tanto que... Ótimo. É o que eu quero. Você não entendeu. O Ricardo Luiz... Não, deixa o cara responder, cara. Eu tô esperando o final da resposta. Cara, ó, eu não sei a quantidade de gases, de coisa aí, de poluição do helicóptero. Mas realmente, tem 7 milhões de carros, não tem rodovia pra isso, todos os carros pagam o IPVA, e o governo, o Estado, não dá condições pra que você, pagando o teu imposto, você use a porcaria do teu carro em condições adequadas. A população demora 2, 3 horas pra chegar no trabalho. O político anda de helicóptero. O empresário, ele tá no direito dele, porque 2, 3 horas é tempo que ele não tem, porque ele tem que trabalhar e ganhar dinheiro. Então ele troca aquelas 3 horas num trânsito pra gastar uma fortuna pra ir de helicóptero. Olha, o cara faz isso porque ele tem dinheiro, pô. E quem tem dinheiro tem que ser exemplo, tem que ser admirado, não é ser, porra, querer acabar com o cara, não, pô. Mentalidade é essa nossa, entendeu? Agora, o cara que tem dinheiro, usar o dinheiro dele pra sufocar as pessoas, escravizar as pessoas, e deixar todo mundo pobre, pra que ele continue ricão, malvadão, esse é o monstro criado, pô. Agora, o cara tem dinheiro, irmão, paga teu salário direitinho, paga teu FGTS, tua passagem, às vezes te dá até um bônus, uma PLR, uma participação nos lucros. torça pra ele ganhar mais dinheiro, irmão. Seja um bom funcionário, ajude ele a ganhar mais dinheiro pra que tu continue tendo teu emprego. Se esse cara quebrar, tu quebra junto, pô. E vai ter que viver com o salário do Bolsa Família. Porra, mano, volta. A conta é simples, né, irmão? Agora, estão questionando o cara, que o cara anda de helicóptero. E outra coisa, o Vitor Hugo fez uma observação aqui muito boa. Ele é membro do canal, ele falou aqui, ó, você usa o carro quando o Estado deixa, com rodízio de placa ainda. Tem isso ainda, cara. Verdade. Rodízio de placa, e a gente deve ter multa, né, que nós fomos lá pra São Paulo, né? A gente não tá ligado nessa parada aí. Agora, olha só, cara. Político tinha que usar transporte público ou se ele tem carro dele, o carro do governo que ele tem direito pra usar, beleza, não precisa usar o dele. Né? Mas ele tem que pegar o trânsito. Como é que o prefeito vai saber o que você passa se ele vive numa bolha? Se ele não pega trânsito? Como é que ele vai saber se a escola é ruim se o filho dele estuda numa escola de 10 mil reais? Como é que ele vai saber se o hospital tá bom ou ruim se ele não usa aquela porcaria, cara? Por isso que é do jeito que é, cara. agora, eu tava conversando com um amigo que mora nos Estados Unidos aí ele falando rapaz, tá pensando o que? Nos Estados Unidos não é fácil não. O imposto lá é caríssimo, pô, é 40%, 30 e tantos por cento. Eu falei, olha, no Brasil é 27,5, pô, pra quem ganha acima de 4 mil, alguma coisa, 5 mil, sei lá. Ele ganha, dois filhos. Se teu filho estuda em escola pública ou particular? Pública, pô. Escolha pública lá é top. Já tô no lucro, mano. Agora, você paga imposto, 27,5%, paga mais 2 mil, 3 mil, se você for classe média. Vai pagar essa grana aí pra teu filho estudar numa escola decente. Que, na maioria das vezes, não é nem decente. Só é pior, melhor do que aquela porcaria. Então, é referências, né? Porque o teu referencial é ruim, uma porcaria o público. Qualquer particular cobra uma fortuna. Porque entre essa do público e o particular, você trouxa, vai lá e paga. Eu sou um desses trouxas, pago. Entendeu? Uma grana com escola de filho, pra filho. O que que adianta? Tu paga duas vezes, você é um escravo, pô. Eu sou um escravo. Você é outro escravo, irmão. Eu sou um pouco mais que você. É, irmão. Primeiro, porque eu tenho dois moleques. Teu filho não tem idade de escola ainda. Os meus dois têm. Aí, eu tenho que pagar duas escolas, dois planos de saúde, imposto, 27,5% na cabeça. Mais aproximadamente, 40% em cima de tudo que tu compra. Mais em cima de tudo que compra. Tá aqui no YouTube, paga imposto. Tem patrocinador? Paga imposto. Carro, imposto. Carro, paga imposto, paga tudo. Aí, ah, porque o rico anda de helicóptero. Pô, meu irmão, o rico tá no direito dele, pô. Vamos nessa. O prefeito, dando conta de resolver o que ele resolveu, vou te dar uma solução pro trânsito, que não precisa gastar nada. Tem mais de 350 mil placas de trânsito, acho que vai ter que gastar só com placa de trânsito, mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar pra virar a direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que ele não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer pro trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas, nós vamos criar bolsões pra colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar a teleférico até na estação de trânsito. Ah, Blu, precisa entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria pra esses lugares. Vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Você tem em Medellín, um projeto bem pequeno. Imagina a gente liberando, ajudando o governo do Estado a liberar essa obra aí, que já... Já sabe o custo dessa obra? O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Vai depender do tamanho do cinturão. Mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai dar 16 a 22 quilômetros por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, pra terminar essa solução, eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento. O cara que vem de fora pra cidade de São Paulo, ele estaciona ali com preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é pra pegar a caneta BIC e desapropriar o terreno. Pega esse terreno aqui. Aí faz 10 andares pra baixo, deixa o térreo aberto pra fazer evento e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando pra dentro da cidade de São Paulo porque a cidade de São Paulo hoje, ou paulistana, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões nas 10 entradas de rodovia, faz o cinturão de teleférico nas comunidades, não em outro lugar, pra ligar no metrô. A gente coloca esses centros de empreendedorismo nas faixas. Mais de 300 pode fazer isso. A gente para de arrastar esse polvão na cidade, libera o rodoanel que é 44 quilômetros. Essa liberação só é isso. Libera o vermelho virar a direita. Pela primeira vez a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito. O senhor aqui é mentor de tanta gente. Quem é o senhor? Cara, eu não entendi muito bem, cara. Talvez que eu não conheça esse modelo. Mas você entendeu, mano, Volta? Bom, não conhecendo a cidade de São Paulo, ele ofereceu, né, criar o estacionamento ali subterrâneo, né, e na parte de cima utilizar para fazer evento, já que tem 100 mil eventos por ano. Então, cara, o negócio do teleférico, eu não sei como é que seria isso. Pelo que eu entendi, também tem interligado com o metrô, né, tem alguma coisa ali próxima. Mas é uma solução, né, cara? É mobilidade, é facilitar. Quanto custa isso quem vai pagar a cegra público-privada? Não entendi muito bem. Vamos esperar, né, próxima oportunidade ele falar mais. mas, assim, a pessoa perguntou, vamos para a prática, né? Então, o cara respondeu, né? Me parece, faz mais sentido do que você dar tarifa de graça, né? Porque você, primeiro que tarifa de graça, não é nada de graça. Segundo que vai continuar no trânsito. Cidade de São Paulo é conhecida pelo trânsito, cara. A gente foi lá, a gente, nós saímos do hotel, né, ia para o Flow. Aí olhamos, quantos quilômetros? 17 quilômetros, sei lá. 17 quilômetros. Menos de 20 quilômetros. Demoramos duas horas, cara. Que isso, cara? Como é que esse povo vive, cara? É a maior cidade do Brasil, o dinheiro está lá, tudo lá. E, assim, e no Rio, tem trânsito também. Muito trânsito. Mas nada comparado a isso, pô. E o cara que anda de metrô é daquele jeito, né, meu irmão? Enlatado, né? Você sente uma sardinha, né? É confusão, todo mundo apertado, meu Deus do céu. Vamos lá, terminando. Quem é o seu mentor? Jesus. Jesus. O senhor, que é mentor de tanta gente, quem é o seu mentor? Jesus. Jesus não vale, um grande político. Grande político? Salomão. Salomão? É, ele era político, ele era rei. Não, eu sou político do Brasil. Político do Brasil. Político. Rui Barbosa. Rui Barbosa é o seu mentor. Não adianta, se for falar o que toca o meu coração, eu vou falar a pessoa que é o maior político de toda a história da humanidade, chama José Ojusto, que é um cara de Israel que liderou lá no Egito. Ele era um cara de fora e pegou sete anos de bonança que teve no Egito, soube administrar o Egito e virou o nosso centro mundial. Uma qualidade e um defeito seu? Uma qualidade minha. Eu sou servo e um defeito meu é, às vezes, a impaciência. Paciência. Eu gosto mais de resolver rápido e essa amorosidade vai ser um negócio, um choque bem grande de realidade ver tanta gente torcendo contra a cidade de São Paulo, assim, a impaciência vai bater todo dia. Pablo, gostaria de agradecer. O maluco é um gênio, mano. O defeito, ele meteu ali paciência porque eu gosto de resolver as coisas rápidas. Eu vou ver esse povo sofrendo e eu vou querer resolver rápido. Até no defeito, hein? Até no defeito, ele é só uma virtude ali, mano. Hein? Eu sou servo. Ele é servo, ou seja, ele quer servir. E o defeito dele é que ele vai ficar impaciente pra servir o povo, mano. Caraca, meu irmão. Como é que tá na thumb aí? Pablo Marçal é o novo mito? É o novo mito. Cara, meu irmão. Que, ó... Vai deixar ciúme na rapaziada aí, hein, cara? Se esse cara... Ele com a capacidade que ele tem de se comunicar. É melhor que o Bolsonaro se comunicando. Né? O histórico dele é melhor que o Bolsonaro. Rapaziada, sem emoção. Vamos ser objetivo, tá? Eu não sou... Quem é Bolsonaro é bolsonarista. Quem é Lula é lulista. Quem é Pablo Marçal, o quê? Vai ser Marçaliz. Então, assim, cara. Eu não sou Pablo Marçal. Não sou Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte. O cara tem histórico empresarial e tem histórico familiar. O cara é um exemplo, meu irmão, de uma família. Cara, se ele fizer alguma coisa errada lá, errar com a família dele, com a esposa dele, cometer uma agressão, a gente vai vir aqui e vai bater, igual batemos no da Cunha, igual qualquer outro Zé Ruela desse aí. Agora, quero eu e uma filha minha case com um cara que namorou ela, casou virgem, casaram, construíram família, me deram neto, prosperar, viver uma vida digna, ter conforto, fazer o bem. Né? E o cara tem o dom da palavra, irmão. Se esse cara implementar essas coisas aí, vai dar esperança pra muita gente e vai dar ciúme também pra muita gente. Já, já começam os ataques pro cara. Galera, o Michete aqui tá falando que ele engoliria o Boulos e o Nunes em um debate. Eu tô doido pra ver, vamos reagir. Reagir, vamos assistir ao vivo essa parada aí. Ao vivo já é demais também. Mas, tipo assim, seria bom, hein, cara? Aí eu te pergunto, por que o Bolsonaro não vai apoiar esse cara? Esse cara é de esquerda? E outra coisa, você percebeu ali que queriam uma resposta dessa, né? Quem é seu mentor? Que o mentor é o Bolsonaro, né? Exato, irmão. Mano, volta. E por que o Bolsonaro não tá apoiando ele? Sei, irmão. Porque o Bolsonaro não se governa, mano. Bolsonaro é do PR e quem manda no PR é o Valdemar. Você não consegue falar o que tu não sabe ou o que tu não tem? Não, 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 não. Não tem virilidade pra falar. Não, não, não conheço. Não tem esse conhecimento. Não tem essa malícia. Não sou o cara da política. Isso aí eu confesso. Então, irmão, esse cara tinha que ser candidato pelo... da oposição, né? O maior partido é o PR. É o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro não é candidato ou a prefeito, não pode. Não tem nenhum filho sendo candidato porque ele tinha que apoiar esse cara, pô. Ou apoiar o cara que é fiel a ele lá, ó. Que foi ministro dele. E é o... esqueci. O ministro do meio ambiente. Pô, tá aqui a imagem do cara e eu tô esquecendo o nome. Já, já o público vai falar aí. Cadê, cadê? Qual o nome do cara? Tá bom, não importa. Salles. Salles. Tu fica copiando o chat. Não, eu vi no chat. Exatamente. Ele tinha que apoiar o cara, então, pô. Eu... Eu... Sei não, mano. O que que acontece? Uma coisa é você ser deputado. Uma coisa é você ser prefeito, cara. Entendeu? E aí o Salles que ia ser prefeito não vai ser, pô. Por quê? Porque o partido não deixou, pô. O partido fez aliança com o MDB. E por isso que o Carcara não entendeu. Nós ficamos aqui tentando explicar pra ele e não entendia, pô. E agora, o Bolsonaro não pode apoiar o Marçal, pô. E pelo visto, o Marçal apoiou ele em 2022. Ele tem contato. Estiveram junto. Mas aí... Quem manda? Quem manda é o partido, pô. A galera falou pra você que você fez o curso do Marçal. O Guilherme Yoshiro... Eu nunca. O Glauber fez o curso do Pablo Marçal. Brincadeira, viu? Ele é membro do canal. Obrigado. Cara, olha só. Eu conheço bem pouco do Marçal, cara. Eu vi um vídeo dele uma vez ou outra e eu não... Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que é um cara bem sucedido e muita gente gosta dele e muita gente odeia ele. Agora, as pessoas que odeiam, eu quero entender o motivo. Se tiver um vídeo aí bom mostrando o que ele tem de defeito, o que ele fez de errado na vida, eu quero também reagir. Pensamento e ideia... É isso. Cara, o Dória... O Dória era empresário e usava também aqui, ó. Mostra aí pro público aí, mano, Volta. Aqui, ó. Usava também esses sapatinhos, essas calças assim, um bom pano. Cara de rico. Pô, mas o Dória não tem essa humanidade assim, esse jeito simples desse cara. Não falava na dor do povo. Se é discurso ou não, nós vamos saber. O tempo vai dar a resposta. Agora, e outra coisa. Eu não sei se o Dória tem mais dinheiro que ele, quem tem mais dinheiro aí. Dinheiro também não quer dizer muita coisa. Eu tô falando de competência profissional, né? E em 10 anos, se ele alcançou, de fato, sei lá, se ele é bilionário, cara, é um... Pô, é uma exceção, né, cara? Você não tem como falar, né? É isso. O Andres e Miguel mandou superchat pedindo pra chamar, inclusive, chamar o Massal pra trocar uma ideia. Inclusive, muita gente falou isso aí no chat pra você convidar o Massal. O Luiz Simões falou aqui, ó, político tem que usar, no período em que estiver usando o cargo público, saúde, segurança e transporte público, incluindo familiares. Eu acho. Isso aqui viraria Suíça. Complementando, apenas o SUS, segurança pública, né, o 190, e o metrozão e o ônibus, né, a mobilidade. Seria bom, cara. Seria muito bom. É isso. Inclusive, também, educação, né, como o Glauber falou, né? Seria bacana. Mano, o problema do Brasil é que a elite, essa elite política, aí não vive a realidade. Não conhece a realidade. Não conhece... Abre lá, pô. Não conhece a realidade do povo, cara. Entendeu? Então, como é que você... Como é que você vai... Vai fazer medida que você não sabe, você não te afeta, pô. Agora, normalmente, esses caras decidem em causa própria. Lá no Rio, tiraram o... Vários voos do Santos Dumont. Santos Dumont fica no centro da cidade. Então, todo mundo que mora na Zona Sul, o Santos Dumont. Aí, mandaram pro Galeão. Tu passa na linha vermelha um monte de... Vários voos saíram do... Do... Do Santos Dumont foi pro Galeão. Qual o critério? A distância. Voos acima de 400 km, alguma coisa assim. Foi pro Galeão. Exceto Brasília. Eu me dei bem, porque eu moro próximo do aeroporto e... Vem pra Brasília. Mas por quê? Porque o político voa pra Brasília. Aí, em causa própria, a regra pra eles é diferente. Pô, mas tá errado, cara. Entendeu? Então, eles só sentem a dor e eles passam, que é nenhuma. Nenhuma, pô. Nenhuma. político se dá bem em tudo, aí o povo se ferra e o povo continua votando, continua dando certo. É isso, mano, volta. Então, a rapaziada tá pedindo... Ah, não acabou não, pô. Deixa eu terminar aqui, mano. Volta o vídeo. Vamos lá. Já vou voltar, calma aí. Vai. na sua presença aqui na nossa sabatina, abrindo a nossa sabatina Uol Folha, Pablo Marçal hoje, que ficou conosco uma hora respondendo todas as questões. Muito obrigada por estar aqui e até uma próxima boa campanha. Obrigado, Fabiola, Raquel, Carol e todas as mulheres de São Paulo, todos os homens de São Paulo e você que tem torcido contra São Paulo, você vai mudar dessa cidade e você que mudou daqui por conta da segurança, você vai voltar, que aqui vai voltar a ser um lugar seguro, um rio limpo e não vai ter gente morando na rua. Um beijo e tamo junto por São Paulo e pelo Brasil. Agradecemos a sua audiência aqui na nossa sabatina Uol e Folha. Voltamos na próxima sexta. moleque sabe falar. É, gostei, cara. Muito bom. Rapaz, ela tá pedindo pra chamar Pablo Marçal, cara. Vamos atrás, vamos atrás. Tá dando entrevista pra um monte de gente, né? Quem sabe. Então, vamos ver. Deve ser legal, deve ser bom, né? É... E é isso. Se o público tá pedindo, né? Sim, seria uma boa, né? Eu acho que seria um bom papo, né? O Isaac Medeiros mandou aqui, Glauber, que seria... Falou aqui, mandou o superchat, né? E ele fala aqui o seguinte. Marçal seria um ótimo candidato à presidência. Ele é novo, promete trazer investimento e mobilidade pra população. Não é aquele tipo de político que promete dar tudo na mão, chega de vovô na presidência do país. Seria... O povo teria que ser habituado, né? A trocar, né? Pô, o candidato tal não funcionou, não cumpriu, vamos trocar, vamos botar tal e por aí vai, né? Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Cara, olha só, renovação na política, eu já tive esse papo com o Carcará, quem assistiu. A conversa não foi muito boa, porque ficou meio que... Podia ser mais amistosa, né? Eu fiquei impaciente, até pedi desculpa pro Carcará por isso, mas também o Carcará merece um pouquinho, porque ele fica o tempo todo me interrompendo, deixa eu falar também, ele é impaciente também, e eu também sou, né? A gente é amigo, aí acaba que ficou uma conversa daquele jeito, mas a mensagem acho que deu pra ser passada. Não tem renovação política, cara, não tem. Por exemplo, o Pablo Marçal. Alguém tem dúvida que o Pablo Marçal tem condições de ganhar uma eleição? O cara nunca foi político e tá aparecendo com 10% na pesquisa, tem pesquisa que ele citou aí que tem 14%. Aí o Carcará falou pra mim assim, você acha que o político que o dono do partido não quer que o dele ganhe? Se fosse esse raciocínio, o PR dava a candidatura pro Pablo Marçal, Pablo Marçal e Bolsonaro, alguém tem dúvida que eles iam ganhar? Mas não, cara. O interesse é o interesse do partido do dono do partido, que não me pergunte qual é, porque eu não quero arrumar mais um programa pra minha vida. Né? Então, cara, aí o Pablo Marçal é do partido PRTB. PRTB, cara. Lembra do Levi Fidelis, o do bigodinho assim, baixinho? Esse cara vai pra uma campanha com segundos de televisão. Não vai ter dinheiro, não vai ter fundo eleitoral, não vai ter nada. E o Nunes, que é o prefeito do MDB com aliança com o PR? Vai jorrar dinheiro, minutos de televisão, tá arriscado ganhar ainda, pô. Por quê? Essa mensagem, a mensagem do Marçal não vai chegar pro povo, vai chegar a do Nunes, vai chegar a do Boulos, que vai estar unido ali com todos os partidos de esquerda. Como é que vai ter renovação, mano? Eles escolhem quem entra na disputa, cara. Então, todas as opções da disputa agradam o sistema, agradam o sistema político. Esquece-se, pô. Não tem. Ah, Glauber, só falar não adianta nada. Tem que ir lá. eu não vou aonde eu não acredito. Eu não faço parte de bando, cara. Tá entendendo? Eu não tenho pretensão nenhuma política. E você que tem, também não tem que ir, pô. Porque você não tem condições pra mudar a tua vida, a tua família. Agora, se você quer, meu irmão, facilidade, vá. Porque o que mais tem não é facilidade. dinheiro, poder, um monte de facilidade, pedido pessoal seu vai ser atendido. Tudo isso você vai ganhar, cara. Tudo isso você vai ganhar. É isso que tu quer, tu vá. Agora, se você quer realmente fazer a diferença, faça o que é possível. Eu faço podcast. É possível ter uma mudança através da comunicação. É o que eu acredito, é o que eu faço. Agora, ser candidato, candidato vereador, candidato a deputado, não vai fazer nada, cara. Não vai mudar. Entendeu? Então tem que ter uma mudança cultural, um pensamento, uma pressão política. Vai ter os caras que vão fazer o trabalho na política e vai ter eu que tô aqui no podcast, vai ter a imprensa, vai ter vários, todo mundo junto. Quem sabe isso daqui a alguns anos muda. Alguns, vários anos. Certo, mano, volta. É isso, irmão. Acordo contigo. Tem alguns superchats aqui, cara, enquanto você vai vendo o próximo tema aí. O Abimael Tavares, Glauber, fiz questionamentos para enriquecer o debate, mas você é um cara muito coerente e admiro o seu trampo. Você é o tipo de pessoa que eu gostaria de trocar uma ideia comendo uma pizza ou tomando uma. Esse camarada se tornou membro do canal. Muito obrigado. Te agradeço, seria um prazer. Podemos só trocar a pizza pela carne? Uma carninha, um churrasquinho, cai bem. É isso. Tchau.